Parece evidente que a criança já vinha sofrendo agressões há algum tempo e ela tinha ciência disso. No momento desta agressão que ensejou na prisão em flagrante do companheiro dela, ela não se encontrava em casa. E ao que parece, os depoimentos levaram a crer que ela chegou em casa e ela prestou o socorro. Então, em razão disso, não havia flagrante delito contra ela, mas ela responderá pela tortura na modalidade omissão. Isabela, só uma informação, a criança já foi transferida para o Hospital Municipal Albert Weiser, Lã-Realengo, e está sendo feita uma avaliação para ver se ela vai precisar ser operada ou não. Tá, Isabela, o doutor está aqui e fala com você. Não, e assim, sabe, gente, é tão difícil, eu imagino, para o repórter, para a apresentadora, para o delegado, para os policiais militares, sabe, doutor? Porque a gente está vendo foto com marcas na cabeça, na costela, fora as costelas. Olha, é difícil a narrativa dos fatos, sabe? Eu imagino os depoimentos, eu imagino você ter que sentar cara a cara com um safado desse, e ainda ter que ouvir ele tentando explicar, provavelmente, eu não preciso nem perguntar para o doutor, com aquela voz mansinha, de medo, né? Porque está na polícia, está com a cara no delegado, está com a cara na polícia, fica acovardado. Mas, diante de uma criança indefesa, de um bebê de um ano, é valentão a ponto de deixar marcas. Eu fico, sabe, dá um embrulho no estômago e, de alguma forma, vou pedir para as pessoas também, que hoje as pessoas estão muito assim, ela não está presa e deixa a polícia. A polícia vai imputar qualquer tipo de crime em que ela tenha cometido. E a polícia faz a investigação. Não queira você ser síndrome de Rambo e ser policial. Para isso, você tem que estudar, você tem que prestar concurso. Então, deixa a polícia agir. Num caso como esse, justiça sendo feita de forma rápida. Eu tenho só uma pergunta, doutor, aqui também, antes de eu continuar para a gente trazer mais os fatos, que a gente provavelmente vai ter o exame, que você falou que é super importante, que tecnicamente sabe se a criança foi torturada, já tinha outras marcas antigas de agressão. Ele é o pai da criança ou ele é companheiro dela e padrasto dessa criança? Ele é o pai da criança. Segundo informações que nós levantamos, parece que ele tem uma suspeita de não ser o pai. Então, isso não justifica, nem explica, mas seria aí um motivador das agressões de uma criança com tão pouca idade. Nenhuma idade justificaria. Não, nenhuma idade. Mas um ano de idade é surreal. Não, é surreal. Essa história é surreal. E a gente vê os fatos. Doutor, o que me dá mais assim, Caio, doutor Davi, o que me causa mais desespero, é que enquanto a gente fala aqui, a gente tem ciência dos fatos de uma tortura de um menino Henrique chega à morte. A gente tem ciência dos fatos de uma criança como essa, de que tem três costelas quebradas. Mas quantas crianças? A gente fala muito de violência doméstica em relação à mulher e tem que ser falado. A gente falou muito sobre violência contra a mulher na pandemia que aumentou bastante, ficar com os caras agressivos, abusadores. Mas pouco se falou das crianças. As pessoas perdendo paciência e na justificativa de corretivo, muitas crianças espancadas. Chega na delegacia quando vira crime, mas as pessoas têm que denunciar. Mais uma vez eu falo, a polícia agora, né, doutor Davi, também está investigando a conduta da avó. Porque assim, a gente que teve filho sabe, qualquer manchinha no corpo do filho, você fala, opa, caiu, onde que foi? Você tem que perguntar. Então assim, não é só a mãe dentro de casa. Se a avó ficava, se alguém viu e não denunciou a agressão, também tem que responder, né, doutor? É, exatamente, Isabelle. Por isso que é importante o inquérito policial. Nós temos aí 30 dias para fazer diligências, realizar diligências. Saber exatamente qual é a participação de cada ente familiar ali, de cada membro da família. Quem tinha responsabilidade de ficar com a criança, quem olhava, quem cuidava. A avó é uma figura especial dentro da família, do ser familiar. Então tem sim a sua participação, tem que ser apurado e nós vamos isso apurar. E ao final do inquérito, vou encaminhar à justiça com o indiciamento das pessoas que tiverem que ser indiciada pela participação nesse crime tão horrível. Também, Isabelle, a sorte é que a criança de 10 anos que estava dentro de casa, que viu as agressões e foi chamar a mãe dele para que a avó pudesse interferir. Porque se essas agressões continuassem, infelizmente, essa criança poderia estar morta, como você mesma falou, Isabelle Benito. É, estaria todo mundo. Ele ia bater, devia bater em todo mundo. Mas assim, a partir do momento e que você tem criança, criança que é um ser indefeso na história, acabou. Acabou o resto. A gente olha para ele. A gente olha para ele.